Na nossa última lição, nós vimos brevemente a ideia popular do amor incondicional de Deus, e eu expressei um sério alerta a respeito da facilidade com que essa ideia pode ser mal interpretada por aqueles que ouvem, e eu prometi naquele momento falar sobre um certo sentido em que o amor de Deus é incondicional, e esse sentido em que não está nesta palestra de hoje. Agora, todos nós entendemos que a prerrogativa da mulher neste mundo mudar de ideia, e da mesma maneira é axiomático que a prerrogativa do teólogo é fazer distinções sutis. Então, o que eu quero fazer hoje é distinguir entre três tipos específicos de amor no que se refere ao caráter de Deus, e esses três tipos de amor que distinguimos podem ser definidos como, antes de mais nada, o amor da benevolência, em segundo lugar, o amor pela beneficência, amor pela beneficência, e em terceiro lugar, o amor pela complacência, e agora eu descobri enquanto eu saía de casa que muitos poucos cristãos estão cientes desta distinção histórica desses três tipos ou categorias de amor. Então, eu quero tirar algum tempo hoje para defini-los e para ver se podemos encontrar alguns exemplos de cada um deles. de cada um deles. Mas vamos começar primeiro com o amor de Deus pela benevolência. E, bem, antes de mais nada, eu tenho que colocar no quadro. E nós ouvimos esta palavra certamente de vez em quando, e nós podemos separar ela em termos das suas raízes linguísticas. Nós temos um prefixo e uma raiz. O prefixo bene significa bom ou bem. Nós pensamos na benção no final do culto, que realmente é um bom ditado, onde nós estamos pedindo que Deus trate bem as pessoas nesse pronunciamento final. E a palavra volência vem do latim volens, que significa vontade ou desejo. Então, literalmente, o que nós temos quando falamos sobre benevolência é algum tipo de boa vontade. E o seu antônimo ou o seu oposto direto seria malevolência, que é uma vontade. Ou uma disposição para o mal, que é claro que nós nunca atribuímos a Deus. Então, a benevolência de Deus tem a ver com a sua boa vontade para com as pessoas. pessoas. Deixe-me lembrá-los do anúncio celestial que é relatado por Lucas na narrativa do Natal, onde com o aparecimento dos anjos, nós lemos no capítulo 2 de Lucas, no oitavo versículo, capítulo 2. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não tem mais, eis-se aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança em volta, em faixas e deitada em magendoura. Aqui nós temos o anúncio angelical, a anunciação, neste caso, do nascimento de Jesus o Salvador. E então, nós lemos, e subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens. Agora, estamos todos familiarizados com este versículo. Paz na terra, boa vontade para com os homens. Outras traduções traduzem isto de uma maneira um pouco diferente e dizem, paz na terra aos homens de boa vontade. Porque há uma ambiguidade gramatical aqui que deixa em aberto a questão de saber que a boa vontade é uma expressão da boa vontade de Deus para conosco, ou se é a promessa de Deus às pessoas que demonstram boa vontade umas às outras. Eu prefiro a versão clássica disso que faz referência à boa vontade de Deus. E é claro que quando falamos de boa vontade de Deus, estamos sendo praticamente redundantes. Na verdade, estamos sendo redundantes, porque Deus não tem nenhuma outra vontade exceto uma boa vontade. Podemos supor que a sua vontade sempre manifesta o seu caráter e a sua pessoa, o que é bom. Agora, uma das coisas que nós temos tentado fazer ao longo desta série a respeito do amor de Deus é enxergar como o atributo do amor divino se relaciona com outros atributos de Deus. Nós vimos como o amor de Deus é um amor santo, é um amor eterno, é um amor soberano e assim por diante. E agora nós vemos que o seu amor está inseparavelmente ligado à sua bondade. Em João 3,16, aquele versículo famoso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito e assim por diante. Isso descreve a vontade de Deus ao enviar o seu Filho ao mundo. E quando Deus enviou o Filho ao mundo, isso não foi simplesmente uma expressão da sua vontade, mas obviamente foi uma expressão da sua boa vontade que ele teve o prazer de enviar o seu Filho unigênito ao mundo. Agora, às vezes nós ouvimos em descrições de governantes, historicamente, dos chamados ditadores benevolentes. Algumas pessoas acham que um ditador benevolente é um oxymoro, porque a ideia de um ditador que geralmente nós associamos não com benevolência, mas com malevolência, com alguém que é mau ou opressor e tirânico e assim por diante. Mas nós entendemos, teoricamente, até mesmo na história, que houve aqueles que se levantaram a posições de poder que foram reis, por exemplo, ou imperadores, que manifestaram uma boa vontade para com os seus súditos. E descobrimos que, em última análise, Deus, que é o governador supremo do céu e da terra, é um que tem autoridade ainda maior do que qualquer ditador terreno. No entanto, ele governa e reina por benevolência, por boa vontade. Agora, também, eu posso acrescentar a isso a ideia de que, quando nós falamos do amor benevolente de Deus, nós estamos falando, de novo, a respeito da sua vontade. E aquela dimensão da sua vontade e aquela dimensão da sua vontade que nós chamamos de vontade de disposição. E isso descreve a postura ou a atitude básica de Deus para com as suas criaturas. Deixe eu olhar para trás, lá no Antigo Testamento, para um texto. Um texto que, eu acho que é importante com relação a essa questão, e eu já perdi, mas eu vou encontrar rapidamente. No livro do profeta Ezequiel, no capítulo 33. E Ezequiel 33, começando no versículo 10, nós lemos estas palavras. Tu, pois, Filho do homem, dize a casa de Israel, Assim falais vós, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, E nós desfalecemos neles, Como, pois, viveremos? Dize-lhes, Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, Não tenho prazer na morte do perverso, Mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois, porque é a vez de morrer, ó casa de Israel. Acredito que foi a partir desse texto que Francis Schaeffer pegou emprestado o título para talvez a sua obra mais famosa, How Shall We Then Live? Porque Ezequiel menciona essa questão básica aqui. Mas observe que neste versículo em particular, ele diz que Deus não tem prazer na morte do perverso, Porque a sua atitude básica, mesmo para a humanidade caída, Mesmo aqueles que são expostos à sua ira, é uma disposição de bondade, De bem-estar. Agora, nós temos que ver que essa declaração particular a respeito de Deus, Que Ele não tem nenhum prazer na morte dos ímpios, Segue uma declaração anterior, que eu vou chamar a atenção aqui, No versículo 7, Ezequiel diz, A ti, pois, ao Filho do Homem, te constituí por Atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, E tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, Morrerá esse perverso na sua iniquidade, Mas o seu sangue eu o demandarei de ti. Mas se falares ao perverso para o avisar do seu caminho, Para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, Morrerá ele na sua iniquidade, Mas tu livraste a tua alma. Agora, é tão importante que venhamos a entender isso, Porque algumas pessoas, com base no princípio do amor de Deus, Pela benevolência, Extraíram dessa ideia, Todo o conceito de salvação universal. Isto é, se Deus é basicamente benevolente, Em sua disposição para com toda a humanidade, E ele ama benevolentemente todas as pessoas, Então, obviamente, em última análise, Ninguém vai morrer, Ninguém vai para o inferno, Porque para Deus enviar alguém para o inferno, Isso seria uma violação, Dessa característica do seu ser, Ou seja, a sua benevolência. Mas aqui nós vemos, Nas escrituras, Exatamente o oposto, Que nesta conjunção estreita, Entre essas duas declarações, Por um lado, Ele alerta as pessoas, Sobre as consequências, Que se não alertarem os ímpios e impenitentes, Sobre abandonarem os seus pecados, Então diz que, Se eles forem alertados, E não se converterem dos seus pecados, Então, eles vão perecer, Em suas iniquidades, Apesar da qualificação adicional que obtemos do livro de Ezequiel, Que Deus não tem nenhum prazer na morte do ímpio. No entanto, embora Ele não goste, por assim dizer, Ele ainda decreta isso. E esse é o ponto que nós devemos lembrar, Que mesmo em sua benevolência, Deus nunca irá negociar a sua justiça, Ou a sua própria santidade, E Ele ainda vai punir os ímpios, Apesar da sua disposição de boa vontade para com eles. Eu gosto de pensar nisso como um juiz, Por exemplo, Cujo filho é levado perante ele, Que é culpado de um grande furto, E o caso é ouvido no tribunal, E o juiz sabe que o seu filho é culpado, E o júri traz o veredito do culpado, E cabe ao juiz a sentença da parte do culpado, Devido ao que a lei exige. Um juiz justo, nesta circunstância, Imporia uma pena justa, Até mesmo a seu próprio filho, Apesar da sua preocupação pessoal, Apesar do seu amor pessoal por aquele filho, Pelo seu próprio amor pela lei, E por retidão e justiça, Ele irá condenar o seu filho à prisão. Ele pode fazer isso com lágrimas, Mas mesmo assim, Por causa do seu compromisso com a retidão, E com a justiça, O juiz vai fazer a coisa certa. E isso nós vemos nas escrituras, Com o diálogo que Deus teve com Abraão, Quando Abraão buscou que Deus poupasse Sodoma e Gomorra, E reclamou que Deus pudesse punir os inocentes com a sua ira. Sabe, né, Que foi finalmente aí que Abraão caiu em si e disse, O juiz de todos da terra faz o que é certo. E obviamente, Deus em seu julgamento faz o que é certo. Ele julga de acordo com a sua justiça. E este julgamento é executado até mesmo em seu próprio espírito de benevolência Para com uma raça de pessoas rebeldes. Portanto, A sua benevolência não cancela O seu compromisso com a justiça E a retidão, Como nós temos visto aqui Neste texto em Ezequiel. De novo, A ideia é que Deus pode punir os ímpios, Mas ele não fica emocionado, Ele não pune com alegria. Este não é o Marquês de Sade, Este é o Senhor Deus Onipotente, Que em certo sentido é afligido Pelas consequências do pecado humano, Mesmo quando ele os pune Para que o seu julgamento Nunca venha fluir da malevolência. O nosso pode. Nós podemos buscar o julgamento com base em um ódio injustificável Ou uma vingança pessoal. Deus não opera com base nisso. Mas antes ele trabalha de acordo com a sua boa vontade fundamental. Agora, o segundo tipo de amor que nós estamos falando aqui É o amor pela beneficência. E a única diferença entre benevolência e beneficência É a diferença entre querer e fazer. A beneficência ou o amor benéfico de Deus Tem a ver com a sua atividade Para com as criaturas neste mundo. Que as suas boas ações Fluem da sua boa vontade. E o que ele faz é que ele derrama benefícios Até mesmo para os impenitentes Até mesmo para com os ímpios De várias maneiras. Encontramos isso claramente No ensino de Jesus No sermão do monte Em primeiro lugar, vamos dar uma olhada Em Mateus capítulo 5 Versículos 43 até o 48 É o fim do capítulo 5 No sermão do monte Onde Jesus nos dá esse ensino Onde ele diz Ouviste-se que foi dito Amarás o teu próximo E odiarás o teu inimigo Eu porém vos digo Amai os vossos inimigos E orai pelos que vos perseguem Para que vos torneis filhos Do vosso Pai Celeste Porque ele faz nascer o seu sol Sobre maus e bons E vir chuvas Sobre justos e injustos Porque se amardes os que vos amam Que recompensa tendes Não fazem os publicanos Também o mesmo E se saudardes somente os vossos irmãos Que fazeis demais Não fazem os gentios também o mesmo Portanto, sede vós perfeitos Como o perfeito é o vosso Pai Celeste Aqui Jesus está dando uma ética Transcedente para a igreja Quando ele está Em total oposição A Halaká Que são as tradições orais dos rabinos A maneira como os rabinos Interpretaram O grande mandamento De Deuteronômio Que disse que nós somos chamados Para amar o nosso próximo Acrescentaram a isso A ideia Sim, ame o seu próximo Mas você também pode odiar o seu inimigo Jesus disse Não, isso é o que você ouviu deles Mas eu estou dando a vocês Uma perspectiva diferente A respeito da lei Que não só você é chamado Para amar o seu próximo Mas você é chamado Para amar o seu inimigo Agora, esse talvez seja Um dos mandatos mais duros Que nós encontramos Ou ouvimos de Jesus No Novo Testamento Porque como no mundo Nós podemos amar alguém E desprezá-lo No mesmo tempo Como podemos amar alguém Com quem nós estamos Separados Ou em inimizade Bem, em primeiro lugar Quando Jesus fala A respeito do amor Ele não está falando Sobre sentimentos De afeição Se você estudar O conceito do amor No Novo Testamento Você vai ver Que é muito mais frequente Falar em termos De ser um verbo Em vez de um substantivo Em nossa cultura O amor é praticamente Sempre expresso Em termos de ser um substantivo Agir com um sentimento Um sentimento de romance Ou um sentimento de atração Ou um sentimento de afeto Enquanto no Novo Testamento E na sua categoria O que Jesus está falando aqui É o amor pela beneficência Que somos chamados A amar Até mesmo Os nossos inimigos Com esse tipo de amor E isso tem a ver Com ações Tem a ver Com o que nós fazemos Agora ouça o que Ele diz Ame o seu inimigo E orai pelos que vos perseguem Faça o bem Para aqueles que te odeiam Ore por aqueles Que vos perseguem Por que? Para que vos torneis filhos Do vosso Pai Celeste Jesus está nos chamando Para imitar O amor de Deus Porque é isso que Deus faz Ele tem um mundo inteiro Que se levanta em ódio Contra Ele Um mundo que o amaldiçoa E enquanto o mundo Amaldiçoa a Deus Deus os abençoa Enquanto Ele está sendo tratado Com rancor Deus está derramando Seus benefícios E a sua bondade Para os maus Enquanto eles estão fazendo O mal uns aos outros E a Deus Deus está fazendo o bem A eles E assim nós somos informados Por Jesus Que nós devemos nos comportar Da mesma maneira Por que? Para que vos torneis filhos Do vosso Pai Celeste Porque é assim que Deus se comporta E Ele vai E Ele ilustra isso ainda mais Por uma alusão A providência de Deus Porque Ele faz nascer O seu sol Sobre maus e bons E vir chuvas Sobre justos E injustos E as colhetas Do homem injusto São regadas pela chuva Assim como as colhetas Do homem justo São regadas pela mesma chuva E é isso Nós chamamos Na teologia De graça comum de Deus Como distinta De sua graça salvadora Que nós chamamos Da sua graça especial Que é incomum Mas a graça comum É aquela misericórdia Que Deus concede A todos Indiscriminadamente A chuva O ar A comida O abrigo E todas as coisas Que manifestam Sua beneficência Agora Eu preciso dizer Uma coisa Para qualificar isso Que Na análise final Toda a beneficência De Deus Em última análise Resulta Em maior julgamento Para os ímpios Porque Uma das expressões Da nossa Pecaminosidade É A recusa De sermos gratos E toda vez que Deus Concede a um ser humano Um benefício Da sua misericórdia E da sua graça E que Essa pessoa Não responde Com gratidão Essa pessoa Agora Adiciona A sua culpa E pecaminosidade Em direção A Deus Quanto mais bênçãos Recebermos De suas mãos Pelas quais Somos ingratos Mais estamos fazendo O que o apóstolo Paulo nos adverte A respeito Acumulando Ou reunindo Ira Contra nós No dia da ira Para que os próprios Benefícios E bênçãos Que Deus Concede ao impenitente Em última análise Torne sobre o impenitente Tragédias Por causa Da resposta humana As boas Ações E o amor De Deus Agora Na nossa próxima lição Nós veremos O terceiro Aspecto Do amor De Deus O seu amor A complacência Que é talvez O aspecto Mais importante Desse amor Desse amor Obrigado.